Ela é carioca Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca Ela é carioca Música Ela é meu amor, só me vê a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca Ela é carioca Música 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 Música